No dia 9 do 11, eu e mais algumas pessoas foram convidados por alunos da Universidade Federal de Juiz, de fora do campus de Governador Valadares, a estar fazendo um ato contra o movimento dos alunos de esquerda lá na Universidade Federal. Eles podem falar o que quiser, se ao denominarem movimento estudantil, movimento legítimo, a merda que for, são alunos esquerdistas. A gente perder totalmente o direito de estar aqui dentro. É assim que eles querem ajudar os estudantes, ó. É assim, ó. Atrapalhando a aula dos professores, tudo. Tudo. É assim que eles ajudam a gente. É assim que eles lutam pela democracia. Referindo no meu direito de aprender. Eles não param, tá vendo? Eles não param. Eles não conseguem respeitar o direito de ir em vida das outras pessoas. Aí, ó. Não vai ter aula, não vai ter trânsito. É isso aí, galera, ó. Direito, liberdade de expressão, ó. É isso aí, ó. A liberdade acaba quando você ultrapassa a minha. É isso aí, galera, ó. É isso aí, ó. É isso aí que é movimento democrático. Ó, a liberdade de todo mundo aí, ó. Como é que tá todo mundo livre aí, ó. Tá todo mundo aí, livre pra fazer o que quiser? Direito, diri, vir. É isso aí, ó. Luta democrática. Então, como é um espaço público, né, como eles tanto gostam, né, de frisar. Que, na verdade, é entre aspas, né, o campus da UFJF aqui em Governador Valadares funciona no prédio da Universidade Pitágoras, que é privado, e na Univale, que é outra universidade privada, né. Então, a UFJF alugou ali, né, o arrendou, pra poder utilizar ali durante alguns horários, né, as salas, né. Mas, em determinado horário ali, é ambiente público dentro de um espaço privado. Então, fomos lá, né, ajudar os alunos, né, o GV Direita, né, algumas pessoas do GV Direita foi lá dar o amparo para esses alunos, que são contra essa movimentação do autodenominado movimento estudantil da UFJF. E aí, terminamos de colocar o nosso cartaz aqui e tal, a gente, mostrando pra eles quem são os fascistas de verdade, né. A gente não chama eles de fascistas, a gente simplesmente mostra o conceito pra eles. Aí deixa a conclusão por conta deles, né. É, e o deles tá aqui intacto, não coloca aí não, não coloca aí não, não coloca aqui no meio deles. Não, coloca aí não, deixa eles... Mas eles ocuparam todos, né, a gente vai usar nenhum não? Deixa eles aí, deixa eles... Não, a gente só vai colocar aqui no espaço privado. Não, relaxa, relaxa, deixa o cartaz deles aqui. Ah, eu vou tocar aqui, ó. Não, eu tô filmando, tô filmando. Eu sei, tá aqui, tá bom? Coloca, coloca bem difícil pra eles não tirar. E se tirarem... Nós não vamos arrancar os deles, nós vamos apenas ocupar espaços. Ó, aqui tá o vídeo e tal. Se falarem que a gente arrancou o deles em algum momento, aqui tá a prova de que a gente não arrancou nada. A gente respeitou a manifestação deles e a gente exige o mesmo respeito à nossa manifestação. Aqui eu coloquei atrás o posto naqueles que estavam virando. E também a gente não tirou nenhum deles, tá tudo aí. A gente vai deixar o local agora. E é isso, nosso cartaz tá aqui, a gente não colocou nada em cima do desenho, nada. Não mostramos problema com ninguém. Então, caso alguma coisa seja dita, nós temos a prova de tudo aqui. Se tiver coisa errada, vai estar no vídeo. Aí, boa. Cuidado pra não pegar no trilho, ô Armando. Cuidado pra não pegar no trilho. Aí mesmo, aí mesmo, aí, aí. Boa. A direita acordou. Chega de esquerda. E o pessoal da FJF, né? Como não podia ser diferente, chorou. Chorou. Trump ganhou nos Estados Unidos. É muita opressão pro dia só. Choraram, gente. Espelharam, né? Se fizeram de vítima. Tão triste lá falando que a gente chamou eles de fascistas, né? Me chamaram de fascista, né? Quem faz isso, hein? É, gente. É brincadeira. Mas a gente entende, né? Tá complicado, né? Pra eles, né? Tá difícil. Então, vamos lá, né? Fizeram textão. Fizeram textão nessa página do Movimento Estudantil. O FJF. E toda hora falaram lá. Repudiamos o ataque que nós sofremos. Qual o ataque que vocês sofreram? Qual que foi o ataque, né? A verdade, né? Porque a verdade dói pra vocês. Talvez foi esse o ataque, né? Ah, meu Deus. E colocar isso diversas vezes, né? Pra colocar nós como os opressores. Nós atacamos os comunistas da UFJF. Ele se auto-intitula o Movimento Estudantil da UFJF. E se intitula como um movimento legítimo. Querendo dizer assim que nós, né? As pessoas que são contra ele são movimentos ilegítimos. Porque não participam ali das assembleias, dos espaços de discussão, como eles mesmos dizem, né? Vem cá, meu amiguinho esquerritista. Você sabe o que somos? Nós não somos o Movimento Estudantil da UFJF. Nós somos a sociedade civil organizada. Não precisamos de eleições. Não precisamos de conselhos. Nós somos a sociedade civil. Nós não concordamos com o que está acontecendo. Assim como os alunos, que também são alunos como vocês, né? Não concordo com o movimento de vocês e nem com as pautas que vocês estão defendendo aí, né? Contra a PEC, contra a reforma no ensino. Então, eu vou perguntar aqui pra vocês. Já que nós não temos a legitimidade pra nos manifestarmos contra vocês, porque não somos parte do movimento estudantil, por que que vocês estão se manifestando contra a PEC, contra a reforma no ensino médio, se vocês não são deputados e nem senadores? Me explica aí. Quem dá esse amparo pra vocês? Quem dá esse suporte? Se vocês não sabem, eu sou fissomário público aqui no município de Governador Valadares. Eu sei o que acontece. Eu vejo as coisas acontecendo. Graças a Deus, a boquinha vai acabar aí no próximo ano. Vocês estão todos oriçados aí, né? Cara, é muito fácil. É só dar uma olhadinha nas postagens e nesses locais que vocês vão ver lá sempre, né? Quem está por trás dessas situações aí. Quais são as pessoas? As pessoas que estão à frente ao que elas estão ligadas e através de quem elas estão ligadas. Muitas vezes acontece aí de algumas pessoas que trabalham aí para o município, né? Usam às vezes alguns laranjinhas para poder coordenar movimentos. Ou às vezes diretamente. É ilegal? Não, não estou falando que é ilegal, é ilegítimo, né? Só quero te dizer, né? Para vocês, para vocês poderem pensar, refletir de onde vêm esses interesses. Quais os motivos? Quem está por trás dessas situações também? O JS. Olha aí quem apoia o JS. O JS é esse movimento aí responsável por depredações de locais públicos, né? Que eles tanto defendem aí, né? E falaram aí também que tem o risco de ver a qualidade do ensino público, da educação pública ser gravemente comprometida. Qual o risco de ver a qualidade do ensino público ser gravemente comprometida mais do que está? Para quem não sabe aí, o ensino superior brasileiro, né? Tem mais de 50% de analfabetos funcionários. O problema é a PEC. Então a esquerda aí é bem seletiva, né? Os problemas. Na época aí que da presidanta, né? Não estava ocorrendo essas ocupações. Aí ela sai e começa, né? Já deve ser porque o PT também, né? Está aí ruim das pernas, né? Sem grana, não está podendo bancar muitos movimentos sociais. Então coloca os idiotas úteis, né? Os alunos, alguns adolescentes que nem sabem o que está acontecendo. Às vezes os pais dessas crianças, adolescentes, nem se preocupam muito com eles, né? Com a educação familiar. E vai lá. Os filhos viram massa de manobra. Já que vocês, né? No início do texto de vocês, citaram Nelson Rodrigues. Falam que toda unanimidade é burra, né? Apesar que eu acho que esse trecho serve mais para vocês, né? E que tem unanimidade na esquerda, né? Vou terminar esse vídeo citando também Nelson Rodrigues. Sou reacionário. Minha reação é contra tudo aquilo que não presta. Minha reação é contra tudo aquilo que não presta.